Uma terça-feira de reuniões, de encontros, de telefonemas e muito silêncio por parte do Departamento de Futebol do Internacional. Assim foi ao longo de todo o dia, tanto no CT do Parque Gigante quanto no Beira-Rio, porque Eduardo Cudê está na iminência de ser anunciado como treinador, mas ainda tem alguns entraves e a gente precisa falar sobre isso agora. Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, principalmente sobre essa questão aí envolvendo a Casa Mata colorada. O técnico Mano Menezes foi demitido do cargo na noite da última segunda-feira e agora o Conselho de Gestão, o Departamento de Futebol, os pares como um todo do Departamento e do Alessandro Barcelos estão debatendo o novo treinador. E a iminência de Eduardo Cudê está ali. O Cudê está praticamente batendo na porta o anúncio para então ser feito os últimos detalhes, vamos dizer assim. E eu tenho alguns bastidores para a gente falar sobre isso. Fica comigo até o final do vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Eu quero desejar muito bem-vindos a todos vocês que são novos por aqui, que estão chegando. Eu vi ali nas notificações também de inscritos. E também quero deixar as boas-vindas para Mais Ágil, que é a minha nova parceira aqui também. Olha, essa parceria é muito legal, essa comunidade colorada que a gente está fazendo por aqui. e a Mais Ágil é a seguinte, tu está precisando liberar o teu FGTS, tem uma grana lá guardadinha, bem bonitinha, e tu não sabe como tirar, a Mais Ágil sabe. Fala com eles, o link está na descrição aqui, pega, bate um papo diretaço no WhatsApp, que eu tenho certeza que tu vai resolver o teu problema. Em menos de 24 horas, está na conta, diretaço vindo da Mais Ágil, beleza? Ó, vamos primeiro falar do treino, tá? O Inter se representou na manhã dessa terça-feira e algumas boas notícias, tá? Primeiro, o Inter realizou um trabalho muito tranquilo, muito básico, vamos dizer assim, né? Para primeiro dia, né? Desde um jogo. O Inter joga no domingo, daí folga na segunda-feira e hoje pela manhã, então, se representou. Gabriel Mercado e Arangues, totalmente liberados pelo Departamento Médico. pode fazer algum reforcinho, alguma coisa mais específica, mas as duas, vamos dizer assim, o receio que se tinha em cima dos dois jogadores, a partir de eles saírem no intervalo do jogo contra o Palmeiras, não constatou lesão, né? O receio de lesão não foi constatado, nenhum trauma, então podem estar à disposição agora do novo treinador do Inter, que nesse momento é o Interino, Cauê de Almeida, né? Mas a gente vai falar do Cudê daqui a pouquinho. Outro cara que está voltando, né? Que está liberado também do Departamento Médico, que pode ser usado no jogo contra o Bragantino no final de semana, é o Johnny. Liberado totalmente da gastroenterite, não tem mais problemas. Teve também a recuperação de sais, de água, né? De líquido, aquela coisa toda. E agora, então, está liberado para seguir a semana trabalhando normalmente. O Inter que os reservas fizeram ali um treino em campo reduzido e os titulares mais correram e fizeram o recovery em aquele costumeiro, beleza? Então, assim, vamos falar um pouquinho, então, agora do Cudê. Porque, ó, não existe ficha 2, não existe ficha 3, não existe ficha 4. É o Eduardo Cudê, o novo treinador do Internacional. Mas tem alguns entraves nesse quesito. Por quê? Porque o presidente Alessandro Barcelos encerra o mandato agora em dezembro, dia 23. O dezembro de 2023. Ele pode ser reeleito? Até pode, né? Mas hoje não é o caso. Hoje, se tu for olhar nas redes sociais, ele tem um grande desafio pela frente, né? Para ser reeleito. Até mesmo para chegar no pátio, a gente já falou sobre isso, está aqui em cima depois, ou na timeline, depois busca aqui. O que o Cudê quer? O Cudê quer a obrigação de renovação, caso ele seja o presidente no ano que vem. O Alessandro Barcelos, os seus pares e tudo mais, não querem fazer um contrato além de 2023. Eles querem fazer um contrato até dezembro e, se acharem por bem, renovarem o contrato agora em 2024. Logo, este é o grande entrave da parada. Porque o Cudê também não é bobo, né? Ele sabe que tem muita gente dentro da torcida do Inter que quer ele de volta e que o fato de ele voltar, o fato de ele classificar para a Libertadores, o fato daqui a pouco de ir avançando e ir bem na Libertadores pode dar uma condição política melhor para o Alessandro Barcelos e, de bobo, não tem nada, como eu disse, não vai se deixar, entre aspas, usar pela gestão. Então, o Cudê também pensa assim, beleza, eu volto, ajudo o Inter, ajudo a questão também política, que é óbvio que a gente tem que falar sobre isso, mas, no ano que vem, eu quero estar contigo aqui, porque daqui a pouco, em dezembro, está tudo bem, tu te reelegeu, tu me dá um pé na bunda e contrata outro cara. Então, esse é o grande entrave. Outra, um dos motivos da demissão do Mano Menezes foi Enervalência. O que acontece? Algumas pessoas ficaram incomodadas pelo fato de que o Enervalência, por exemplo, está contratado há seis meses e o Mano Menezes ainda não tinha achado um lugar para ele quando ele chegasse e pudesse atuar. O Inter já está contratado, o Enervalência já está contratado pelo Inter de janeiro, todo mundo fala sobre isso. E meio que, quando ele chegou aqui, o Mano ainda, nós vamos descobrir onde é que ele vai jogar e tal, isso e aquilo. Isso não pegou legal do departamento de futebol, não pegou bem também com a direção. Outra coisa, a questão dos vazamentos que andam ocorrendo. Não só para o Guerrinha, não só para o Guerrinha. A questão da escalação vazar, a questão do que foi trabalhado nos treinos fechados também incomodava boa parte do departamento de futebol. E outra, em cima das frases das coletivas também, esse clima bélico, vamos dizer assim, começou a ser criado, também foi, obviamente, não digo estopim, mas também foi algo para conduzir uma saída. A saída começou a ser tratada na segunda-feira pela manhã. Quando tem o anúncio do Rocher, ainda o Mano Menezes não tinha sido comunicado sobre isso. O Mano Menezes foi comunicado sobre a saída após o Rocher. Ali no meio da tarde foi chamado, então, e aí, a partir disso, teve uma reunião do departamento de futebol com seus pares e tudo mais. Os pares depois do Alessandro Barcelos, que é o grande, vamos dizer assim, líder, entre aspas, do vestiário colorado, mesmo que tenha ali a figura do Felipe Becker como vice-presidente. O Alessandro está muito presente dentro do departamento de futebol. E aí, a partir daí, houve também uma votação. E o CUDE não é unanimidade, não é unanimidade no departamento de futebol. Tem algumas pessoas que acham que tinha que ser um cara também mais conhecedor do futebol gaúcho, mais conhecedor até mesmo de como funcionam as coisas aqui na aldeia. E não um cara tão de confronto como o CUDE. Mas foram votos vencidos. Foram votos vencidos. E aí, o presidente Alessandro Barcelos bateu o martelo. Assim como ele segurou o Mano Menezes, ele bancou o CUDE. Já falamos sobre isso pela parte da manhã. Basicamente, um all-in. Um all-in eleitoral, um all-in do time, um all-in da temporada. Resta saber se esse all-in vai com um par de as ou um par de dois. Beleza? Se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais. Não te esquece. A KTO está te esperando com o cupom ERNASCH. Ela pode te dar 20% de freebet no teu primeiro depósito. Entra lá. KTO.com. Faz o teu cadastro. Utiliza o cupom ERNASCH. E vem botar uns pila no bolso com o sueco. Porque KTO é onde a diversão acontece. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Tchau.